Boa tarde, pessoal. Estou aqui naquele poço, na Monte Castelo, depois da Sé. O espigão está ali, ó. Aquele rapaz, no mesmo lugar, vai chover. Ele já me conhece. Hoje ele está bem violento, estou conversando com o pessoal. Ele está bem nervoso. Então, eu estou indo de caminhão, passando por ele para filmar, para até me proteger. Mas a situação está crítica, crítica. Olha, teve gente aqui, conversou com ele para levar ele daqui, mas não adianta ele é autista. Foi o que o pessoal me falou. Ele não se comunica com ninguém e tem dias de nervosismo ao extremo. Está todo rasgado, todo sujo, está aparecendo as partes íntimas dele. E ele já me reconhece. Tanto que eu estou passando de caminhão para ele não, sei lá, não ficar mais nervoso, né? Mas olha a situação. Olha a situação. Cinco anos, assim, cinco anos. Prefeitura de Monte Castelo, prefeito. O que você não fazer com esse ser humano? Está implorando por ajuda. Já tem gente criticando, brigando, porque ele fica nervoso ali, ele quer bater, ele quer... Fica violento, mas ele... Sem medicamento, sem... Sem uma ajuda médica, e tirar ele daqui para botar em uma instruição, ele não tem condições de viver assim. Lá está ele, ó. Não tem condições. O pessoal da elétrica aqui ajuda. Mas já estão... Isso aí é parte da prefeitura, os médicos... Pegar e fazer alguma coisa. Ficou no mesmo lugar. Eu vou passar de volta, fazer a volta para filmar ele assim de longe, porque... Eu tenho que preservar a minha... Minha integridade também. Então eu nem vou filmar ele de novo. Vou sair agora aqui no poço. Aqui a elétrica que dá uma assistência para ele, ele só fica aqui. Só que assim, ó... Até o dono da elétrica já disse, eu não tenho mais como ajudar. Tem dias que ele está violento. Então hoje é um dia. Quando eu cheguei aqui na elétrica, ele estava sentadinho lá atrás. Ele já me viu, levantou e saiu. Isso que já faz meses que eu não venho aqui. O autista, ele é uma pessoa inteligente. Quem trata com autista, sabe que não pode viver sem medicamentos. Né? Então é assim, pessoal. Eu peço o prefeito de Monte Castelo que tome providência. Eu já pedi da outra vez, fiz a filmagem, pedi e nada foi feito. Vieram o pessoal aqui, conversaram com ele, mas aí como ele não quer ir, ele se esconde. Aí eles não levam. Parece que empurraram da cidade, dizem que ele estava na cidade e empurraram para o posto. É um ser humano que está implorando por ajuda. Porque a gente vê que ele precisa de medicamento, ele precisa ser tratado. O cabelo há cinco anos não é cortado. Cadê as autoridades? Cadê o prefeito? Dizem que o nome do prefeito de Monte Castelo é Jean. Jean, o pessoal te elegeu. Faça alguma coisa, é tão simples para ti. Pegar médico, pegar uns policiais ou enfermeiros, vir aqui pegar ele na marra, como se diz. E levar para uma instituição de caridade. Para um abrigo, alguma coisa, que ele possa ficar tomando medicação. E viva mais um pouco nessa vida dele. E a vida de autista é uma vida... Eu acho, eu não tenho ninguém na família, mas é uma vida sofrida. E onde não tem ninguém atirado na rua, é pior ainda. É um ser humano. Como eu digo assim, é o nosso irmão que está ali precisando de ajuda. Vou saindo fora aqui, seguir viagem. Mas fica o apelo. Quem conheceu o prefeito de Monte Castelo, que ele tome providência, prefeito. Quem for, lá está ele, vou filmar ele daqui, lá está ele sentado no mesmo lugar que eu vi da outra vez. Vai chover e ele vai ficar na chuva. Não custa nada, prefeito. Vamos sair da sua cadeira aí, vamos fazer alguma coisa, vamos reunir pessoas e vamos tentar solucionar o problema. Não é nós, motorista, que temos que passar por aqui sem pedir e filmar para ver se toma providência, está na cara de vocês. Seguir viagem então, boa tarde.